Galera, dá só uma olhada onde o Figur da 50 e da 100 vai me pegar nessas duas gameplays de DORS atualizado. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Barça e galera, é o seguinte, eles tragam o DORS atualizado. Mas antes vou deixar aqui duas gameplays que eu joguei sem saber da atualização e fui pego uma pro Figur da 50, que até atrás da mesa agora está passando, pelo menos eu nunca tinha visto ele fazer isso, e outra pro Figur da 100. Ele está mais rápido, patrulhando outros locais, o Ambush passou quatro vezes pelo armário que eu estava escondido, o máximo que eu tinha visto até então tinha sido três, o Hout, parecia que não ia ter fim, a batalha com ele lá de ficar virando, e uma entidade que eu nunca tinha visto ainda, o Glitch. Então se você quer ver tudo isso, me acompanha aqui, já deixa o like, comenta e compartilha aí com os amigos. Então vem copar e bora lá! O desafio aqui vai ser começar com o mínimo que eu acho que você deve ter, que é o lockpick pra abrir os baús, que às vezes tem, já joguei partidas que não tinha nenhum, mas quando tem, sempre tem coisa boa, então não pode faltar. E a lanterna, que é indispensável nas últimas dez fases. Vamos lá, galera, no começo eu tinha medo de tudo nesse jogo, agora está mais fácil. Eu tenho que fazer pelo menos 800 de moedinha, dessas que a gente pega aqui durante o jogo, pra comprar a cruz e a chave lá da enfermaria. Sempre falar o número da porta, pra vocês não esquecerem. Não só ver, fala também, porque aí vocês guardam essa informação em duas partes do seu cérebro. Então, ó, cinco, vamos falar sempre aqui. Ó, tá vindo o Rush. Essas piscadinhas rapidinhas é o Rush. Dois. Cadê a porta? Aqui. Sete. Dezoito. Daqui a pouco a gente vai começar a pegar o Seeker. Ui. Nossa, foi mal que deu assim. Ué. Olha, olha. O que deu isso? Tipo. Essas salas sempre tem... porta errada. Vinte e cinco, vamos ver. Vinte e seis. Tem outro ali, ó. Tá vendo? Tá, mas vinte e seis. Por isso que é bom sempre lembrar que aqui já apagou. A gente vai pra vinte e seis. Aqui provavelmente tem um baú. Ih, tem nada. Agora sim. Agora eu começo o Seeker. Essa sala que aparece o Seeker, né? Vocês, ó, devem saber aí. Vai! Vinte e seis. Trinta e quatro, tem que guardar essa porta aqui também, trinta e quatro, vai ter baú ali, trinta e cinco, olha lá, tá vendo, tem que guardar a última porta do Seeker, galera. Deixa eu ver o outro, dá tempo? Ai, como que era? Trinta e cinco, é trinta e seis, trinta e sete, então acho que é o próximo trinta e oito. Trinta e quarenta e um, então não é quarenta e um. Vamos ver se estou certo, não sei, quarenta, trinta e três, correto. Ixi, não é reto. Ué, por que que não abriu? Ué, tá amassada? Não. Pô, não entendi isso aqui. Seguindo que eu tinha visto. Abaixo. Ah, esse é muito cansativo. Galera, se demora, hein. Fica no chão, olha só os armas de patrulha aí. Fica no chão. Quer mudar agora? Eita, tá louco. Nunca vi ele passando aqui por dentro. Será que atualizou um passamento aqui? Aqui. X. Chegou. 07519. 07519. 07519. Não? Aqui, se você ficar paradinho, 07519. Eu acho que mexeram no figure, galera. Antes ele não pegava. Pelo menos nunca tinha ele pegado aqui. Só isso? Rambush. E mais? Vem. 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 Caramba. E aí? Nossa, cara. Ele me dá arrepia até hoje. Vem. 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 Ele me arrepia até hoje. Tchau, tchau. Tchau. Bom galera, voltei aqui, eu acho que eles devem ter feito alguma atualização no figure, porque ele não passava por trás daquela bancada e não pegava na hora que você tava no cadeadinho lá, ficava quietinho e não pegava. Agora pegou. Vamos começar de novo aqui o figure. Parece que tá andando rápido. Ai meu Deus, eu corri, eu corri e tava perto. Onde ele foi? Ixi Maria. Tá mais rápido que eu tô achando, não tá não? Vai, 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 vai. Vai. 4, 4, 0, 3. Vai. Vai. Caramba. Nossa senhora. Caramba. E tá mais rápido. 52. E aí Jeff? 54. Eu não entendi essa piscada aí. Nossa sala, acho que eu nunca entrei numa sala dessa. E agora é? 56. 56. Então essa é 56, né? Aquele aqui é pro. Ô louco! 2! 6! Orelha. 2. 64. Orelha todo. 64. 2. Cristo,Т 125. 6, beleza, chegamos Plantinha Oh, Timothée, não dá pra pisar nele 6, 7 E essa espada Eu sei que tem uma piscada que não é de ninguém O que é isso? Glitch? Cara, isso aqui eu nunca tinha visto Vocês já tinham visto isso? Será que não atualizou, galera? Eu estou aqui jogando sem saber Porque o figure estava andando muito rápido Isso eu nunca tinha visto Glitch, monstro doido Bom, agora eu tenho duas Vou ficar com a mão na mão, vai 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 Aqui Aqui, 82, cadê? 83, aqui 84 35 Cara, uma vez eu já morrei com essas mãozinhas, vocês acreditam? 76 Tchau Nossa Nossa Meu Deus, dá uma pangada em costas, hein? Eita 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 Houch Aguile Psh Psh 80 Não, 81 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Essa parte é chata também Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Era tão escuro assim Então abriu tem que entrar aqui à esquerda Abriu isso aqui, e tem que dar isso aqui. Eu odeio esse estímulo. Cara, ele já podia começar a correr, né? Vai, 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 vai. Aí, aqui, olha aqui. É isso, que ele não entra. Pelo menos eu entrava, né? Não sei agora. Cara, e aqui também tem que poupar a bateria. Ai meu Deus. Você foi. Vou abrir três aqui. Três... ai meu Deus. Não, impossível. Onde ele me pegou? Galera, eu vou voltar aqui e vou terminar esse jogo de uma vez por todas, não é possível isso.